O que preciso estudar para ser um consultor de alimentos? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência lá na minha caixinha de dúvidas dos meus stories no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui o meu Instagram para você correr lá e ver os nossos conteúdos no Instagram também, tá? Você também tem essa dúvida? O que você precisa estudar para ser um consultor de alimentos? Se você quer realmente se aperfeiçoar na consultoria, fica comigo nesse vídeo, se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo, dá seu like e vamos juntos! Vou ter que te responder da seguinte forma. Depende que tipo de consultor você quer ser, Qual que é a sua formação original? Você é um nutricionista? É um engenheiro de alimentos? É um tecnólogo? É um cientista de alimentos? Um microbiologista? Um biomédico? É formado em gastronomia? O que você já oferece como serviço, ou já pretende oferecer, baseado na sua formação inicial? Como consultores de alimentos e profissionais da área de alimentos, na verdade, nós já sabemos que podemos atuar com as boas práticas, com a capacitação de manipuladores, elaboração de documentos obrigatórios, com o manual de boas práticas, POPs, planilhas de controle. Mas hoje, o nosso mercado de alimentação fora do lar, ele tem outras necessidades, além de atender a fiscalização sanitária. Então, se eu posso te dar dicas em relação ao que você deve estudar para ajudar os seus clientes, é super importante que você entenda o mercado de alimentação como um todo, que você entenda de gestão de restaurantes, e você pode se aperfeiçoar de diferentes formas em relação a isso, que você saiba fazer fichas técnicas, que você conheça sobre atendimento ao cliente, um pouco também sobre vendas, sobre marketing de diferenciação. São assuntos que vão ajudar muito o seu cliente, além de atender a fiscalização sanitária, crescer, se fortificar no mercado, além de ser serviços que os donos de restaurante contratam com maior frequência. Você também pode entender um pouco sobre desperdícios de alimentos e como ajudar o seu cliente a reduzir, são assuntos que vão te gerar oportunidades de atuação. Infelizmente, a gente não tem uma pós-graduação, uma especialização focada em consultoria de alimentos que vai te dar esse tipo de insight, que vai te dar esse tipo de estratégia, que vai te ajudar com serviços que você vai sair da sua pós colocando ele em prática. Então, te orienta a fazer cursos mais focados nesse assunto. Pode ser cursos rápidos e que vão te dar realmente ferramentas para aplicar nesses seus novos clientes, tá? Espero ter te ajudado. Pense sempre no mercado de alimentação como um todo. Quanto mais serviços você oferecer para os seus clientes, mais oportunidades você tem de contratação. Vou deixar aqui em cima uma série de serviços que você pode oferecer para os seus clientes como consultor. Vai lá e confere. Já se inscreve, já compartilha, já dá seu like. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí E aí E E aí Obrigado.